Música Ei rapaz Ai papai Ai papai Ai papai Ai papai Olha o mundo Cacou plantão Tira Tira Já calai Tira Tira E aí 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 a e aí e aí E aí tem agora a pessoa tira 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 a e aí puxa E aí Tô, tchau! Vira o jacaré, vira o jacaré, vira, vira, esse jacaré é muito grande, eita, caralho, rapaz, é grande demais o acaré, está entrapalhando. Vira o jacaré, vira, 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 vira. Vira quem vira? Vem via. Vem via. Tchau.